Preparado um cantinho bonito Onde ninguém pudesse tocá-lo Olhinhos fechados é o divino tão santo O pêntrio escolhido ao brilho dos astros Venham todos adorar o menino Foi ele que nasceu em Belém Se fazendo refúgio aos passos do mundo Na hora que os sinos brem, 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 brem É o Natal, é o Natal, é o Natal Que festa mais linda que hoje nos tem É o Natal, é o Natal, é o Natal A resposta divina aos homens, amém É o Natal, é o Natal, é o Natal Que festa mais linda que hoje nos tem É o Natal, é o Natal, é o Natal A resposta divina aos homens, amém Preparado um cantinho bonito Onde ninguém pudesse tocá-lo Olhinhos fechados é o divino tão santo O pêntrio escolhido ao brilho dos astros Venham todos adorar o menino Foi ele que nasceu em Belém Se fazendo refúgio aos passos do mundo Na hora que os sinos brem, 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 brem É o Natal, é o Natal, é o Natal Que festa mais linda que hoje nos tem É o Natal, é o Natal, é o Natal É o Natal, é o Natal A resposta divina aos homens, amém É o Natal, é o Natal, é o Natal Que festa mais linda que hoje nos tem É o Natal, é o Natal, é o Natal A resposta divina aos homens, amém É o Natal, passa uma criança Nascer todo dia no seu coração Amém Amém Obrigado.